Música Só queria notar que a nossa ideia de trazer aqui pessoas ligadas às escolas públicas, representadas pelas diretoras das escolas, foi justamente no sentido de abrir um diálogo que não é um diálogo político, é um diálogo sobre alternativas, possibilidades, encontros que permitam a gente aumentar a nossa... abrir canais de discussão, porque também sem discussão a gente não avança. Ficamos todos, cada um na nossa posição, cada um defendendo a sua posição, e não avançamos nem para um lado nem para o outro. Foi nesse espírito que o Penses organizou esse fórum, no sentido de começar a criar um espaço de discussão sobre as escolas. As escolas públicas têm muitos problemas. mas eu fui, claro que há muitos anos atrás, mas eu fui professora das escolas públicas, eu sei a dificuldade, eu sei a dificuldade que a gente tem quando você olha para aquele aluno e você fala, meu Deus do céu, esse aluno não sabe escrever as letras, ele não sabe grafar letra, e eu tenho que dar aula de geografia para esse aluno, mas na verdade eu tenho que ensinar esse aluno a ler, porque ele não sabe ler, está certo? Não sabe ler, ele não sabe escrever. Como é que você vai pedir para ele ler um texto de Machado de Assis? Como é que a gente vai fazer isso? Isso é um sofrimento que eu vivi durante muito tempo, quando dei aula na escola pública, e que eu acho que continua, esse problema continua, porque os nossos alunos, eles continuam com problemas. A gente, quando está na universidade, a gente não consegue ver esse problema, porque o aluno, mesmo beneficiado com bônus, etc., da escola pública, que chega na universidade pública, ele é um vitorioso, ele é um estudante com um perfil muito diferenciado, ele não é o aluno médio da escola pública. Então, quando aqui a gente teve hoje o depoimento dessas iniciativas absolutamente fantásticas, que professores de escolas públicas têm, que diretores, que a direção, e ficou patente a importância da gestão, do papel do diretor, que não é um papel de gestor burocrático da escola, é a pessoa que vai trazer a alma para a escola. Então, mais uma vez, a gente percebe como esse espaço pouco conhecido precisa ser melhor estudado, precisa ser melhor entendido para a gente avançar no sentido de criar qualidade, não apenas de aprendizado, mas de formação de cidadãos dentro da escola. criar uma, fazer um contrato com os alunos é uma coisa absolutamente fantástica. Eu acho que 90%, 99% dos professores das universidades não saberiam fazer isso. Isso é uma negociação absolutamente fantástica. Eu não consigo imaginar fazendo uma coisa, mas é um aprendizado fantástico para os estudantes. Depois eu queria aprender como é que faz isso, porque eu queria fazer isso com meus alunos. Obrigado. 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 Obrigado.